A CIDADE NO BRASIL Jorava por te não ver, por te ver eu choro agora Mas choro só por querer, querer ver-te a toda a hora Mas choro só por querer, querer ver-te a toda a hora Passa o tempo de corrida, quando falas eu te escuto Nas horas da nossa vida, a cada hora é um minuto Quando estás ao pé de mim, sinto-me dona do mundo Quando estás ao pé de mim, sinto-me dona do mundo Mas o tempo é tão ruim, tem cada hora um segundo Mas o tempo é tão ruim, tem cada hora um segundo Deixa-te estar ao meu lado e não mais te vas embora Para meu coração, coitado, viver na vida uma hora Para meu coração, coitado, viver na vida uma hora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL